Alegria e paz! 18 de maio, vamos prosseguindo com o nosso diário espiritual quando as mulheres falam com Deus. Hoje vamos meditar em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia, postos em apuros, mas não desesperançados, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados. Quando passamos por sofrimentos, geralmente ficamos confusas, sem entender os acontecimentos e nos perguntamos, por que estou passando por esse problema? Por que comigo? Por que enfrento lutas, dificuldades, problemas, se eu caminho com Deus? O sofrimento é algo natural da nossa vida, e quando ele chega, ficamos angustiadas, em apuros, mas somos chamadas a superar, a transceder as aflições, pois temos a convicção de que Deus nos promete que não seremos vencidas, que não perderemos a esperança em dias melhores, não seremos aniquiladas e nem destruídas, e que Ele nos ampara, alivia a dor e nos dá a paz. O que Deus falou para mim hoje, como posso aplicar em minha vida? Confiar plenamente no Senhor, se entregar sem medo e sem reservas, deixar que o Senhor venha em nosso socorro, que o Senhor nos ampare. Jesus nunca mentiu para nós, Ele sempre foi sincero. Na palavra de Deus nós encontramos, onde o Senhor nos fala, no mundo, a vez de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Se vivemos com Cristo, com Ele já somos vencedoras. A vitória é certa em nossa vida. Estamos sim, vivendo num vale de lágrimas, esse mundo é um vale de lágrimas, mas o Senhor é conosco. O Senhor se faz presente, o Senhor é vivo, o Senhor é real, e Ele estende a sua mão, e Ele vai além, Ele se dá a nós. Busque o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Minha irmã, há quanto tempo você não se confessa? Vá ao encontro do Senhor, confessa, volta a esta amizade com Deus. Busque o Senhor na Eucaristia, que é o alimento, é a força. É o alimento dos anjos, dos santos. Nós precisamos receber Jesus para nos fortalecer, para sermos fortes nos momentos de tribulação. O sofrimento faz parte da nossa vida. Saibamos dar sentido a Ele, unindo as nossas dores, as dores do Senhor na cruz, oferecendo toda a nossa dor pela nossa própria conversão e pela conversão daquelas pessoas que nós tanto amamos. Saibamos unir ao Senhor, dar sentido à nossa vida, para que tudo se torne belo, para que nós saibamos encontrar a paz, mesmo em meio às tribulações. Coragem, o Senhor está conosco. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.